Música Fertalem autoriza o Presidente da República, Zé Ramos Horta, a visita para a Indonésia, Tamba, Tau, Ásia e Interesse Nacional. O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, acontece a vingança política entre os partidos de Sirena e Bejeta, Nacento e o Parlamento Nacional, Tamba sempre vota contra o pedido de viagem ex-presidente da República, Lu Olonian, para Eliur. Uma vez a situação política, a mudança e o mandato do Presidente da República, Zé Ramos Horta, a bancada rota do Parlamento Nacional, aprova o pedido de deslocação do Presidente da República, Zé Ramos Horta, a visita ao Estado da Indonésia, o voto unanimidade. Ter vice-chefe bancada fratilin António Nubianco, a concentração política do Parlamento Nacional, Tamba, Tau, Ásia e Interesse Nacional. António Nubianco, a declaração, Bainhir participa do programa Grand Intervista e Estúdio 2, Jementi V, Bebora Dili, quinta semana. António Nubianco, a declaração, Bainhir participa do Parlamento Nacional, Tamba, Tau, Ásia e Interesse Nacional. António Nubianco, a declaração, Bainhir participa do Parlamento Nacional, Tamba, Tau, Ásia e Interesse Nacional. António Nubianco, a declaração, Bainhir participa do Parlamento Nacional, Tamba, Tau, Ásia e Interesse Nacional. Tem que ralo, né? Então tem que ralo, né? Então, ainda, né? A minha não é que até... Nós, na verdade, a visita do presidente para a lei, para a lei, para a minha reunião, quer dizer que a consertação política foi em deslocamento, né? Aí, também, é ralo, né? Então, eu não é batida que a minha ralo, a né, são a tudo para o povo que tem e também é a diferença para o interesse do Estado, né? Então, tem que a tudo que tem e ainda não é que tem que ralo, de acreditar. E ainda não é verdade para a gente, porque ainda não é que tem interesse do Estado, né? Então, é ralo, de acreditar, né? Se foi bancada, Sr. T, Duarte Nunes, até tem concentração política para o interesse nacional. Se continua lá o Parlamento Nacional, não é, pela lorinação no povo Timor-Leste para o futuro e para o futuro e para o futuro. Para o TNRT é um sinal que está querendo uma importância visita do presidente Ramos Horta para a Indonésia. Primeiro, porque convite mais assim. Presidente Zoukovi, nação vizinho, nação que merece conciliação da situação, né? Visita do Estado para a Indonésia, importante, teves, tamo bela coalia com a fronteira entre a nação gruã. Terriplano delegação presidente da República se desloca para a Carta, Kupan, Labo Ambaso, NTT, e raloram dos Jemen.